O Jô tomou uma multa porque usou uma chuteira verde. Ele nem poderia fazer esse vídeo aqui no estúdio que nós estamos. Inclusive, ele colocou uma azul e meteu o gol nessa semana. Mas nós ficamos pensando aqui. Já imaginou se a moda das multas rígidas pega? Aí, mãozão, traz essa picanha aí sangrando pra mim. Vem, vem, vem. Vem com ela, vem. É agora, papai. É agora, papai. Bonito, hein, seu Diego? Seu Diego Souza na churrascaria, tudo bem? Tudo bom, seu Antonelli? Tá assustado? Não sei, o que você tá fazendo aqui? Tá comendo carne vermelha? É isso? Carne colorada? Parabéns, seu Diego. Quer dizer que seu sangue é vermelho? Meu sangue é... Tá de palhaçada aqui? Meu sangue é vermelho. Meu sangue é vermelho. Multado. Que isso? 50% do salário e não vale refeição também. Ah, não, não vale refeição. E não vai pedir pra Maicon, pro Jeromel, porque tá todo mundo avisado. Meu Deus. Tem palhaço aqui não, tá de... Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória, Gilberto? A minha o que? Canta de novo. A minha vitória, seu Antonelli... Multado. Mas por quê? 70% do salário é triunfo. Aqui é triunfo. Canta de novo. Tem sabor de mel, tem sabor de mel O meu triunfo hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel 70% nem aqui é tão caro. Oi meu amor, tô aqui, né? Lembrando de tudo que eu amo Meu treinamento dos glúteos E você, né, meu amor? Tô aqui olhando o céu Tá um azul tão lindo Lembrando o azul dos seus olhos Ah, Roque Só um minuto Só um minuto, amor Ah, você gosta tanto de azul assim, ué? Liga lá pro Sérgio, presidente do Cruzeiro Aqui não tem isso não, ué? Não tem não Tá no telefone com quem? Eu tô com... Não Multado Multado 200% Que isso Então eu vou ter que te dar um salário É pra não doar lá o que sobrou pro Cruzeiro Que eles já ganharam a loteria Eles ganharam a loteria Eles estão recuperando Tem palhaçada aqui não, hein? Ah, bom, desculpa Ô, amor Eu vou lembrar dos seus cabelos pretos Melhor Tem cabelo branco aí também, não tem? Que aí já dá um preto e branco Ô, Gabigol Vem cá, meu filho Senta aí Fala, senhor Antonelli Tá bem? Tudo bom? Até chato de falar isso aqui Mas você tá multado Mas por quê? Porque você é brasileiro Mas o que que tem? O que que tem é que o Brasil foi descoberto pelos portugueses E o que que tem? O que que tem é que as caravelas portuguesas tinham a Cruz de Malta do Vasco Aí você tá multado Justo Tá bem? Justo Pode ir lá Justo Ó, eu só não vou multar então O Pires da moto, o Isla, o Arrascaeta O Michael deve ser gringo também Pô, mas esse sinal também não abre, né? Aê, abriu Vamos nessa Vamos nessa Seu Ju Comemorando o Sinal Verde? Ué, porque tava muito tempo parado aqui, seu Antonelli Aprendeu nada, né? Cadê a chuteira? Não, não, aqui tá pretinha Multado Multado de novo? Tá multado Mas por causa do sinal E tá multado também porque você tá sem cinto Ih, mas o que isso tem a ver? E eu sou também, às vezes eu sou guarda de trânsito Aí eu multo mesmo, ó Multado, multado Perdão Cadê a minha canetinha pra anotar que a multa no Ju? Você que não se inscreveu no canal do GE Não ativou o sininho Não deixou um comentário, nem um like Pode me passar sua conta bancária Porque você acaba de ser multado em 30% Da sua conta premium aqui do YouTube Fiz uma propaganda pros caras de graça Fiz uma propaganda pros caras de graça